Olá, eu sou a Líndia, esse é o Líndia da O'House e eu vou dizer pra vocês o que eu li em dezembro Bom, eu comecei em dezembro lendo o livro roubado do Flávio Carneiro Eu fiz vídeo-resenha e eu fiz uma resenha no blog de O Paulo dos dois romances policiais do Flávio Flávio Carneiro é o autor goiano, ele foi meu professor E esse é um romance policial que faz uma série de homenagens, né, homenagem dessa cidade do Rio de Janeiro E homenagem ao gênero policial, é um romance super divertido que vai retomar os dois protagonistas do romance anterior O campeonato, né, o Gordo e o André O André na verdade é o principal, eu devia falar o nome dele antes, porque eu gosto de ver o Gordo E é um romance muito divertido, gente, que faz uma série de referências aqui a outros romances policiais A literatura, né, o livro roubado é um livro do Edgar Allan Poe, numa tradução do Charles Baudelaire Então, assim, pra quem ama literatura, é uma super indicação, eu gostei demais Foi um dos livros, assim, mais divertidos, mais legais que eu li esse ano Ele não entrou na minha lista de ideias melhores, mas, assim, definitivamente é um livro que eu amei que li Depois eu li O Arrebatador, Casas Me Falta, da Inês Pedosa Eu já falei desse livro numa resenha, eu falei dele na lista de 10 melhores E é um livro pelo qual me apaixonei, gente A Espirita da Inês é uma coisa incrível É um livro sensível, é um livro pungente É um livro muito dolorido, assim, também Tem uma relação entre dois personagens que é uma relação muito linda Você fica muito apaixonado, assim, pelos personagens Que são personagens que têm uma emoção, assim, de almas muito especial Então eu indico muito mesmo E adorei, deixarei os links embaixo Esse mês eu li vários livros que não são... eu li vários, ó Eu li alguns livros que não são meus, né, que eu peguei emprestados Um deles foi o Maus, a graphic novel do Art Spigman Eu fiz resenha pra ele, eu gostei muito É uma graphic novel Na qual o Art vai contar a história do pai dele Que era um colunês judeu E que foi mandado pra Auschwitz, né Então ela vai se deter na história do Vladeck, né O pai do Art As estruturas que ele sofreu As maneiras que ele criava pra sobreviver Pra escapar, pra viver mais um dia Afinal de contas ele foi o sobrevivente, né Então é uma história muito interessante Os personagens são retratados como animais, né Então os judeus são ratos, os alemães são gatos E é uma graphic novel que ao mesmo tempo Conta o próprio processo de criação, né De si própria, né Então ela também retrata o Art Colhendo as entrevistas com seu pai Produzindo a graphic novel Eu adorei E tempo de resenha Vou deixar o link embaixo Depois eu li Intérprete de Males, na Jumpa Lahiri É uma coletânea de contos que ela lançou Eu falei no vídeo que ela lançou em 2000 Mas eu acho que foi de 99 Eu acho que em 2000 foi a premiação dele, né Ele ganhou em Pulitzer E é uma coletânea da qual eu gostei muito A Jumpa Lahiri tem uma escrita muito incomum, né Uma escrita muito limpa, muito direta Mas o tom com que ela trata os personagens É um tom, assim, muito delicado, generoso É uma coisa que eu achei curiosa, né Me impressionou, eu gostei bastante E eu vou deixar o link da resenha Depois eu li A tragédia do Rui Ricardo III Foi o drama histórico Eu só consegui ler uma peça do Shakespeare esse mês Mas foi um drama histórico que eu gostei bastante E o drama histórico costuma ser O gênero de peças que mais me preocupa, né Quando eu vou ler Shakespeare Porque eu sempre lance as comédicas As tragédias mais interessantes Mas essa foi É um drama histórico com um tom de tragédia Mas é inspirado na figura real do Rui Ricardo III Da Inglaterra, da dinastica Antigeneta, enfim E que se passa durante o período da Guerra das Rosas E que eu gostei muito Eu gostei muito porque o Ricardo III Que o Shakespeare cria É ótimo É um personagem que eu me ajudei Que é detestável É super charmoso E é de cingulado É um personagem muito forte, realmente É uma peça cheia de críticas muito contundentes Eu gostei muito Vou deixar os links embaixo também O link, né Porque eu acho que eu sou feliz de pedir o resenha Depois eu li, em e-book Um livro que a Saraiva disponibilizou de graça Da Chimamanda Dish Eu gostei muito da escrita da Chimamanda Fiquei com vontade de ler esse livro Porque ela... A Chimamanda tem sido muito associada ao feminismo E ela fez uma palestra sobre isso Que é Sejamos Todos Feministas É um livro mico Então, assim, você vai na... Na Saraiva Ou... Eu li no celular Então, no Google Play Eu acredito que na Amazon Qualquer dessas de lojas de batalha Você vai e ele tá de graça E... Ele é pequenininho Eu gostei muito da falação dela Eu acho que ela ilustrou muitas coisas A respeito de... De outra realidade que não a nossa, né Algumas coisas que ela falou Eu não concordo Outras eu não concordo tanto Mas... É... Eu acho que deu pra gente entender A gente percebe bem coisas que a gente já meio que desconfia Na mesma condição da mulher em outros lugares Né Então, assim Coisas que ainda... Ai, desigem muito, assim A nossa atenção E que precisam ser mudadas Ainda urgentemente Por exemplo E... Por fim Eu li o maravilhoso Grandes Cidão Veredas Do qual eu falei na vídeo-resenha E também na minha lista de 10 melhores Um livro que eu amei É Arrastório de Riovaldo De como ele se tornou Jagunço De... Sua relação com o outro Jagunço de Adorim Com quem ele tem uma relação, assim Um tanto quanto amorosa Um livro com uma linguagem poética Linda Apaixonante É... Uma obra de gênio, assim Um livro excelente Muito bem escrito Tá? Então, acho que essas foram As leituras de dezembro Não esquecia nada Deixarei todos os livros aí embaixo Contem pra mim o que vocês leram em dezembro E o que vocês acharam, né De incrível Quais foram os destaques dessas leituras Tá bom? Beijo grande E até o próximo vídeo Tchau